Esse é o meu beat O nome de potência é a gente produtora É a classe A novamente No pique dos grave Fim de semana tá aí Chama as alvinhas que gostaram de paridão Fim de semana tá aí Chama as alvinhas que gostaram de paridão E quando o baby fica louca Quer jogar bunda e dá o xerecão E quando o baby fica louca Quer jogar bunda e dá o xerecão Então, joga essa porra no chão Joga essa porra no chão E pina a bula e rola o xerecão E joga essa porra no chão Joga essa porra no chão E pina a bula e rola o xerecão Então, joga essa porra no chão Joga essa porra no chão Joga essa porra no chão E pina a bula e rola o xerecão Joga essa porra no chão E pina a bula e rola o xerecão Joga essa porra no chão Fim de semana tá aí, ele chama as alvinhas gostar de paredão Fim de semana tá aí, ele chama as alvinhas gostar de paredão E quando bebe fica louca, quer jogar bunda e dá o xerecão E quando bebe fica louca, quer jogar bunda e dá o xerecão Então, joga essa porra no chão Empina a bunda e ralando o xerecão Então, joga essa porra no chão Empina a bunda e ralando o xerecão Vai, joga essa porra no chão Ei, joga essa porra no chão Ei, joga essa porra no chão Limpi na bunda e ralando o xarecão Valeu meu parceiro classe A É Vapo, eu que nem gostava Papa, Lêqua Valeu meu parceiro, tamo junto hein É Vapo Tô empilhotizado na sentada dessa mina Ela vem rebolando com cara de safadia Ela é esperta, não brinca com ela Chame ela pro barraco, olha a ideia dela Eu vou te hipnotizar, ô meu amor Vou sentar pra você, pra tu nunca esquecer Carícias e amassos, debaixo da coberta Agora tu vai ver o quanto a mina é esperta Mimaceta, 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 mimaceta Eu vou sentar por cima dando coça de xereca Mimaceta, 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 mimaceta Eu vou sentar por cima dando coça de xereca Mimaceta, 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 mimaceta Mimaceta, 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 mimaceta Eu vou sentar por cima dando coça de xereca Mimaceta, 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 o que é isso? Tô empilhotizado na sentada dessa mina Ela vem rebolando com cara de safadinha Ela é esperta, não brinca com ela Chame ela, o berreto, olha a ideia dela Eu vou te hipnotizar, oh meu amor Vou sentar pra você, pra tu nunca esquecer Carícias e amassos, debaixo da coberta Agora tu vai ver o quanto a mina é esperta Eu vou sentar por cima, dando coça de xereca Eu vou sentar por cima, dando coça de xereca Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Eu vou sentar por cima, dando coça de xereca Chegou a classear novamente, de volta na sua origem Chegou a classear novamente, o Heitor Anderson e o Paredão Zera elite, zero esquema, na maldade pouca cena De rolê com os amigos pra fazer o proibido Mandaram a mensagem que hoje tem clandestino Vou voltar com as amigas que hoje é sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido pra encontrar o eventozinho clandestino Zera elite, zero esquema, na maldade pouca cena De rolê com os amigos pra fazer o proibido Mandaram a mensagem que hoje tem clandestino Convoca tuas amigas que hoje é sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido pra encontrar o eventozinho clandestino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido pra encontrar um eventosinho clandestino Doido pra encontrar um eventosinho clandestino Meu contato é 1194264291 Conquista Rex Proditora Tu quer posar no tipo, toque segurando a minha glock Piranha, tu vai ter que sentar forte Se tu tá querendo ibope, os fechamento é nóis mesmo Nós, 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 nós patrocina da bebida Depois de tacar valendo, patrocina da bebida Depois de tacar valendo Vai descendo, vai descendo De copão na mão, nós vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, nós vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, nós vai tacando tudo dentro Tu vai descendo, tu vai descendo De copão na mão, nós vai tacando tudo dentro É a classe Ana Valente, lutando o seu palidão Conquista Reques Produtora, Brasil Bravo É isso aí no beat Tu quer posar no Tik Tok segurando a minha Glock Piranha, tu vai ter que sentar forte Se tu tá querendo e volta os fechamentos É nós lemos, nós, 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 nós Nós patrocina da bebida e depois te taca valendo Patrocina da bebida e depois te taca valendo Tu vai descendo, tu vai descendo De copão na mão, nós vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, nós vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, nós vai tacando tudo dentro Vai descendo, vai descendo De copão na mão, nós vai tacando tudo dentro Eu não pique, hein, Deus Graffi É o meu parceiro lendário, tamo junto, hein Na dança da chuva, na dança da chuva A classe batendo na lata, as índia jogando a bunda A classe batendo na lata, as índia jogando a bunda A classe batendo na lata, as índia jogando a bunda Na dança da chuva, na dança da chuva Na dança da chuva, na dança da chuva Ei, ei, Uga, Uga, Uga Ei, ei, Uga, Uga A classe batendo na lata, as índia jogando a bunda Ei, ei, Uga, Uga Ei, ei, Uga, Uga A classe batendo na lata, as índia jogando a bunda E é no pique, Deus Graffi Alô, Guga, C10 É no pique, Deus Graffi E aí, chegou a classe A novamente Vai tocar em todas as torres de vitória da conquista O pique, Deus Graffi Chamas novinha, hoje é baile da solteirinha Black label tá na mesa, pode pá Quatro, cinco vai jogar, duas dá uma sentadinha Quatro, cinco vai jogar, duas dá uma sentadinha Hoje tem baile os bandidos com pó E as piranjas entram no crime Vem pra favela pra curtir bailão Sarra no meiota e nos cara da firma Os dezoitinho que ela quer Os cria lá não brinca Ei, carai, botada só na xerequinha Ei, carai, botada só na xerequinha Ei, carai, botada só na xerequinha Vem pra favela pra curtir bailão Sarra no meiota e nos cara da firma Ei, carai, botada só na xerequinha 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 Quatro, cinco vai jogar, duas dá uma sentadinha Quatro, cinco vai jogar, duas dá uma sentadinha Hoje tem baila os bandidos com pó E as piranjas entram no crime Vem pra favela pra curtir bailão Sarra no meiota e nos cara da firma O dezoitinho que ela quer Nos cria lá não brinca Ei, carai, botada só na xerequinha Ei, carai, botada só na xerequinha Ei, carai, botada só na xerequinha Vem pra favela pra curtir bailão Sarra no meiota e nos cara da firma Ei, carai, botada só na xerequinha Ei, carai, botada só na xerequinha Ei, carai, botada só na xerequinha Siga no Instagram Placial Original E essa é sucesso, hein Vamo recordar Ai, docinho vai É no pique, é no pique os grafos Quer treitar aqui na favela? Quer jogar bunda pros homens? Quer treitar aqui na favela? Quer jogar bunda pros homens? Aaa, a, a, nois bota e some Então, vou te botar pão tiane Vou te botar pro tiane Quepa Vou te botar pro tiane Nós bota e some Vou te botar pro Tiane Nós botas e some então Vou te botar pro Tiane Nós botas e some É no peito e nos grafos Quer treitar aqui na favela, quer jogar bunda pros homens Quer treitar aqui na favela, quer jogar bunda pros homens Ah, ah, nós bota e some Nós bota e some Ah, nós bota e some Nós bota e some Então, vou te botar pro Tiani Vou te botar pro Tiani Quebra, nós bota e some Quebra, nós bota e some Pista Rex Produtora, Canzinho Grave É no Pitos Grave Música 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 Amém.